Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. O nosso encontro no meio do dia para falar de consultoria, para se atualizar, para imorar os conhecimentos, para a gente trocar figurinha, tirar dúvidas e, principalmente, aplicar aquilo que a gente aprende aqui no nosso dia a dia como consultores, como responsáveis técnicos, como gestor de UAN, enfim, dependente da área que você atua aí. Nesses dias, nós vamos falar sobre áreas de atuação do consultor de alimentos. Talvez você não saiba o quanto a área da consultoria é ampla e quantas oportunidades existem para você atuar como consultor. Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, fica comigo nos próximos dias, que eu vou falar sobre algumas áreas que a gente pode atuar, tá bom? Deixa eu ver aqui quem está comigo. Excelente dia para vocês, uma ótima semana. Vamos falar, então, sobre as áreas de atuação do consultor, tá? Hoje eu quero trazer para vocês os tipos de áreas que nós temos para atuar e aí, durante os próximos dias, eu vou falar de algumas áreas especificamente, dando exemplos, mostrando formas de atuação para vocês entenderem melhor cada uma delas, tá? Mas o consultor de alimentos, ele tem muitas opções de atuação. Pouca gente sabe disso porque uma coisa que a gente, às vezes, tem assim na cabeça, porque quando a gente sai da faculdade, a gente entende dessa maneira, é que o consultor vai atuar em serviços de alimentação, trabalhando com boas práticas, e sim, é uma das áreas que nós podemos atuar. Mas não é só dessa maneira que o consultor de alimentos atua, não é só em restaurante, lanchonete, padaria, que o consultor de alimentos atua. O consultor de alimentos tem algumas áreas bem interessantes de atuação, em que, inclusive, são pouco exploradas. E se você está pensando em começar, pensar nessas outras áreas pode te abrir muitas portas, tá? O consultor de alimentos, ele pode, então, atuar no serviço de alimentação. Inclusive, a área que eu mais atuo é a área que eu gosto muito, porque tem muita oportunidade no serviço de alimentação. Nós temos restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercado, açougue, nós temos pizzaria, churrascaria, nós temos tantos tipos de estabelecimentos que nos abrem muitas portas e nos dão muitas oportunidades. Por isso que é uma das áreas que eu mais foco, tá? Não é a única área que eu atuo, mas é a que eu mais foco, porque tem muita oportunidade nessa área de serviços de alimentação. O consultor de alimentos também pode atuar em indústrias de alimentos. E aí nós temos diferentes tipos de indústrias. As indústrias de laticínios, doces, massas, de beneficiamento, de bebidas, frigorífico. E aí, claro, depende muito do seu interesse, da sua formação, que vai te direcionar um pouco mais para as indústrias também. Qual que é a diferença, para mim, mais gritante, entre atuar em serviço de alimentação e atuar em indústria, tá? Até para eu justificar para vocês aqui, por que eu prefiro serviço de alimentação a indústrias. Não quer dizer que eu não atuo em indústrias, tá, gente? Eu também atuo com serviços específicos, até por conta do tanto que eu já foquei em indústria, mas por que eu prefiro serviço de alimentação do que indústria? Porque as indústrias, elas... Primeiro que se a gente for comparar a quantidade de restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, açougue que tem na sua cidade, para as indústrias de alimentos, a diferença é muito grande. Tem cidades que nem tem indústrias de alimentos. Tem cidades que tem pouquíssimas indústrias. Então, a diferença em relação à oportunidade é muito grande. A gente tem muito mais oportunidade de atuar em restaurantes, lanchonete, padarias, do que em indústrias, por causa do número de estabelecimentos mesmo. Além disso, o acesso à indústria é um pouco mais restrito do que ao serviço de alimentação. Então, por exemplo, quando eu quero abordar um restaurante, eu vou até o restaurante, eu falo com o dono, eu falo com o gerente, eu tenho essa possibilidade de chegar até essa pessoa com muita facilidade. Por quê? Porque ele está ali presente, porque ele é quem toma as decisões em relação a tudo. Então, o acesso ao dono é mais fácil e ao gerente também, e o fechamento de contrato, então, é mais fácil também. Nas indústrias, a gente não consegue fazer isso, né? Eu não vou conseguir entrar na indústria sem uma autorização, falar com o dono, com o gerente ou com o diretor de uma forma fácil, né? Então, essa barreira no contato, ela dificulta um pouco mais o fechamento de contrato. Não quer dizer que é impossível, tá? Mas existe essa dificuldade que é importante eu deixar aqui para vocês, para até vocês definirem o tipo de cliente que vocês querem focar. Então, para eu chegar até um fechamento de contrato com a indústria, eu vou ter que investigar, descobrir, né? Quem são as pessoas que decidem? Eu vou ter que entrar por um saque, ligando ou mandando um e-mail. Então, o acesso é um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Para eu conseguir apresentar uma proposta, para eu conseguir sentar com alguém para conversar, eu preciso passar por um telefone, por um e-mail antes. Eu não consigo ter esse acesso direto. Então, eu tenho que saber boas estratégias de abordagem para isso, tá? Ter boas estratégias por e-mail, por telefone, para que eu desperte o interesse dessa pessoa, que vai levar o meu contato para quem decide, para conseguir marcar uma reunião e conseguir conversar. No serviço de alimentação, a gente já tem essa facilidade de chegar e entrar no estabelecimento, iniciar uma conversa ali na mesa mesmo com o dono ou com o gerente, tá? Então, nós temos o serviço de alimentação, nós temos as indústrias. Nós temos também escolas. O consultor também pode atuar em escolas. E aí, quando eu falo em escolas, eu falo da atuação do consultor como RT, do profissional como RT, mas também como consultor mesmo, com serviços específicos, né? Para ajudar tanto as crianças, as merendeiras, os pais, os professores. Nós podemos fazer diferentes trabalhos nessa escola, focando em diferentes áreas para ajudar de diferentes formas. Mas aí, eu vou falar sobre isso nos próximos dias, tá? Nós também podemos atuar em eventos. E o consultor, em eventos, ele tem um papel super importante, principalmente em eventos grandes, onde a preocupação com a segurança dos alimentos é um fato, é uma realidade, ela existe. E isso precisa ser cuidado. Então, o consultor pode atuar em eventos também, em diferentes tipos de eventos, que eu vou falar para vocês durante a semana. O consultor também pode atuar em hospitais, tá? Com serviços específicos também, mas é uma área que dá para atuar com direcionamento, com treinamentos, né? O consultor também pode atuar na área rural, porque na área rural nós temos produtores, nós temos equipes, nós temos produções artesanais, e o consultor pode ser um profissional, uma peça-chave ali para ajudar nesses processos. O consultor também pode atuar em residências, poucas pessoas sabem disso, poucos consultores estão focando nessa área, e cada vez mais as residências estão contratando consultores. E o papel do consultor nas residências é um papel bem interessante, específico, e dá para atuar em diferentes formas. Então, olha quantas áreas, eu já disse aqui, que o consultor pode atuar. Serviços de alimentação, indústria, escolas, hospitais, eventos, área rural, residências. Então, tem muita oportunidade. Claro que para isso, você precisa se capacitar, né? Como que eu ajudo uma residência? Como que eu ajudo num evento? Qual que é o meu papel numa escola? Qual que é o meu papel no serviço de alimentação? A gente não sai da faculdade sabendo de tudo isso, então é super importante que você se capacite. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre o assunto, pode colocar aqui no chat, tá? Que a gente vai conversando e discutindo sobre isso. Então, a área de atuação do consultor, ela é muito ampla. Existem muitas oportunidades, né? Existem muitos tipos de estabelecimentos que contratam, e com necessidades específicas, onde o consultor é uma peça-chave para trazer a solução que esse estabelecimento precisa, tá? Não tem outro profissional que possa ajudar esse estabelecimento em determinadas situações do que o consultor. E cada vez mais, donos de estabelecimentos, donos de serviço de alimentação, de escolas, né? Os próprios donos de casa, né? E donas de casa têm percebido a importância desse profissional, e as portas estão cada vez mais abertas para os consultores. Mas, claro que, você precisa saber qual serviço você vai oferecer para esse cliente, qual é a necessidade que ele tem, né? Para que você possa trazer a solução que vem de encontro com o motivo pelo qual ele vai te contratar, né? Então, entender mais sobre esse tipo de mercado, mercado de alimentação fora do lar, a parte rural, a questão das escolas, a questão dos eventos, vai te ajudar a ser um consultor mais bem preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem com esses diferentes tipos de clientes, tá? E entender o que esses clientes precisam vai te ajudar na abordagem, vai te ajudar na oferta do seu serviço, vai te ajudar no fechamento de contrato. Então, quando você entende mais sobre os seus clientes, você tem mais facilidade de se conectar com eles e de fechar esses contratos, tá? Então, as oportunidades existem, o que precisa ser feito é se preparar para poder ajudar esses clientes nessas diferentes áreas. E aí